Olha só, o homem, ele foi preso após furtar um carro e aí sofreu um acidente em borda da mata. Então, se... eu já falei pra vocês, o dono desse carro aqui, ó, agora que vai ter que arcar com tudo. Se tem seguro ou não, de qualquer jeito o fumo vai dar. Agora, o cara quando capota um carro, às vezes uma pessoa, uma família de bem, o carro bate alguma coisa, morre alguém. O cara roubou o carro, capotou, foi preso porque não machucou. Se ele foi preso, é porque não arrancou nem uma unha. Põe no ar. O jovem de 20 anos foi preso após acidente em borda da mata. Segundo a PM, houve perseguição pela MG290 e o suspeito não estava armado. A polícia foi acionada pela vítima, que teve o carro furtado no bairro Santa Rita. O jovem foi identificado por câmeras de segurança. Os militares tentaram abordar o homem na rodovia, mas ele fugiu. O suspeito só foi detido depois de atingir uma árvore. O homem ainda tentou fugir pela mata, mas foi alcançado. O carro ficou com a frente toda destruída. Ainda, segundo a polícia, ele tentou furtar estabelecimentos na cidade na noite anterior. Na noite anterior, ele tentou furtar comércio lá, na noite anterior, na cidade. Aí, ele depois pegou o carro, saiu em alta velocidade, ele bateu o carro na árvore e saiu correndo, porque não machucou a polícia, foi lá e metemos a mão nele. Então eu digo pra você, a gente vai entender isso? Não dá, né? Olha, se é uma pessoa do bem, quando acontece isso aí, ele morre. Aí, um caboclo desse aí, que é do mal, que é do mal, ele bate o carro e não... E ele não trincou a unha, rapaz. Não trincou a unha. É, eu vou te falar um negócio. São certas coisas que a gente não vai entender jamais, né? Mas as coisas nunca... Se a gente for levar a ferro e a fogo, do jeito que tem que ser mesmo, do jeito que tem que ser, a gente muda demais a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, você não pode ir muito pelo que passa pela sua cabeça, viu? Não pode ir muito, não. Você tem que ir mais no sentimento, que é quando você pensa muito aí, mais pelo coração, mais pelo coração, não pela cabeça. Porque a cabeça, na hora que você está nervoso, você age, você age no intuito aí, você regaça. Você faz barbaridades. Agora, o sentimento, o coração, o coração aí, ele separa, para, pensa um pouquinho, aí você muda o pensamento. Porque nós estamos agindo muito pelo impulso. Tem que tomar muito cuidado.